Fala pessoal, eu sou Rafael Foreste, um dos zootecnistas e sócio-diretor da Brasil Piscis e hoje eu vou apresentar mais uma série dos nossos produtos, certo? Só que vai ser um produto bacteriano, que é o nosso Amônia Redox. Esse produto aqui, para quem não conhece, ele é um produto composto por mais de 7 gêneros de bactérias e 3 tipos de enzimas. Para que serve isso, Rafael? Isso aqui, gente, serve para fazer o tratamento da sua água. Por isso que o nome dele é Amônia Redox. Ele reduz a amônia e o nitrito a zero de um dia para o outro, às vezes em questão de 8 horas até, tá bom? Tem alguns vídeos do nosso canal informativo, que esse aqui é mais um vídeo comercial para você que segue a gente no YouTube e gosta dos nossos vídeos informativos. A gente vai lançar um vídeo só falando sobre bactérias, tá bom? E hoje eu estou aqui só para fazer o vídeo comercial, explicar para quem está no nosso site, quem está querendo comprar o produto ou para quem tem alguma dúvida de como usar o nosso produto aqui, o Amônia Redox. Gente, o Amônia Redox, então como eu disse para vocês, ele tem principalmente, ele é composto por nitrosomônio e nitrobacter e bactérias auto-heterotróficas e uma série de bacilos. Então ele é um produto que vai fazer o quê? Primeiro de tudo, as enzimas que compõem ele, que é a amilase, protease e lipase, vão degradar as cadeias grandes de carbono, as cadeias de proteínas e gorduras, eles vão quebrar isso. Então vai acabar quebrando a gordura e deixando ela mais acessível para as bactérias. Então tudo que é rede de carbono, gorduras e proteínas, as enzimas vão lá e vão quebrar isso em moléculas menores. É como se você tivesse uma proteína grande na água, vamos falar, uma escama de peixe, um peixe que morreu, ou um cocôzinho, algo orgânico. Essa enzima vai lá, vai quebrar isso e vai transformar em moléculas menores, partículas menores. Para quê? Para as bactérias auto-heterotróficas se absorverem isso, conseguirem comer isso de forma mais fácil. Então, uma das ações que essas bactérias têm, que o nosso produto tem, a nossa Amônia Redox, vai fazer no seu tanque, tanto o tanque de tratamento de esgoto, quanto o seu aquário, quanto o seu lago ornamental, ou sua criação de peixes e camarões, ela vai limpar o seu tanque. Então, ela vai ajudar na limpeza para degradar essa gordura, degradar animal morto, degradar aquela sujeira que fica no seu lago, aquela sujeira do seu aquário. Isso vai acabar sumindo, dependendo da concentração que você usar e dependendo de quanto peixe você tem. Não adianta você falar, olha Rafael, no meu aquário de mil litros eu tenho 50 peixes aqui, defecando e eu jogando ração e dando aquela turbinada nele. Se você gerar mais matéria orgânica do que o produto é capaz de degradar, ele não vai limpar, ele só vai deixar manter, vai equilibrar seu sistema, certo? Outra grande vantagem desse produto, além da limpeza, o que é? É reduzir a Amônia e o Nitrito a zero, porque a gente tem uma colônia bacteriana gigantesca nesse produto. Para vocês terem noção, as concentrações mundiais desse produto são 1 bilhão, 3 bilhões e 5 bilhões de bactérias por grama. O nosso produto tem a concentração de 5 bilhões, é a maior do mundo hoje em 2020. Ah, Rafael, mas tem um produto que ele é 20% mais barato, 10% mais barato, só que se eles não falarem que é 50 bilhões, com certeza eles usam concentrações diluídas. Eu vou até abrir um aqui, para vocês verem, para você que compra da concorrência, já comprou, você vai ver que até a cor do produto é diferente. Ele é um pozinho bem branquinho, tá vendo? Geralmente, quando você compra da concorrência, eu vou deixar na mesa para ficar bem visível. Isso é bactéria, viu gente? Ô YouTube, não bloqueia não. Então, isso aí é bactéria, tá gente? Vocês vão notar que a coloração dele é bem diferente da que você compra da concorrência. Por quê? O que você compra da concorrência, as bactérias que você compra um deles, geralmente são amareladas. Por que elas são amareladas? Porque eles compram altas concentrações no exterior e diluem isso em amido de milho, em açúcar, diluem isso em produtos para te vender com uma concentração menor. A gente não trabalha com isso, porque é muito mais interessante você diluir na sua casa do que a gente te mandar diluído. É mais econômico em frete, você paga por produto, por bactéria, você não paga por açúcar ou amido de milho, certo? E vocês vão notar que o cheiro dele, ele praticamente não tem cheiro nenhum. Ele não tem cheiro nenhum, nenhum, nenhum. Vocês vão ver que quando você compra um produto da concorrência, ele tem cheiro de açúcar, tem cheiro de milho ou tem cheiro de cevada. Vocês vão notar isso. Pode dar uma cheiradinha que vocês já vão ver. Isso é porque ele está diluído, tá gente? Então, compre com consciência, compre uma coisa boa, né? Compre algo bom. Modo de uso, tá? A gente usa um grama para, assim, correções tremendas. Ah, meu peixe está morrendo, eu estou precisando fazer uma redução de amônia, de nitrito, urgente. Você joga um grama desse produto para cada mil litros de água, com 40 a 80 gramas de açúcar puro, certo? Dilui num balde sem ser água clorada, deixa lá na sombra durante uma hora, duas horinhas e espalha no seu lago, espalha no seu tanque, espalha no seu tratamento de esgoto, certo? Bem, então, vamos lá. Como que a gente comercializa isso? Nós comercializamos o amônia redox em saquinhos de 25 gramas. Você que está aí no site, você vai ver que tem a concentração de 25 gramas, tá? E a gente vende no pacote de 1 quilo. Mas, assim, você que já é nosso cliente, ah, Rafael, quero meio quilo. A gente consegue fracionar, porque nós somos a fábrica. Então, ah, é difícil eu fracionar, assim, 200 gramas, 300 gramas, mas coisas padrões, por exemplo, 25 gramas, meio quilo, 1 quilo, 3 quilo, 20 quilo, 40 quilos, eu consigo fracionar para vocês, tá? E nos pacotes de quilo, a gente manda ele com embalagem dupla, certo? Para melhor sobrevivência bacteriana. Ah, Rafael, como que eu guardo o amônia redox? Você guarda ele longe do sol, certo? E não pode ter muita umidade. Então, você guarda ele num armário que não tenha muita umidade, ou na geladeira, ele fechadinho. Porque você vai ver que as nossas embalagens, elas são ziploc. Então, você abre e depois você só veda ele novamente, ela ziploc, tá? Bem, outra coisa muito importante, tá? Se você deixar ele fechadinho, acondicionado, como ele é vendido para vocês, vedado, lacrado, nós temos estudos comprovados que até dois anos depois deles armazenados em pó, você tem uma mortalidade de 5% da sua população bacteriana. Então, fica tranquilo, você pode comprar e estocar à vontade, na sua loja, no seu galpão, né? Lembrando que nós somos uma indústria e vendemos tanto para atacado quanto para varejo, certo? Gente, vocês precisando, nós temos o amônia redox, que é para inoculação bacteriana de sistemas de biofiltragem, limpeza de aquários, limpeza de lagos, tratamento de esgoto e aquicultura em geral, para inoculação dos biofiltros e estabilização da água. E também nós temos o Biofloc, que é para você que trabalha com bioflocos, então é um outro produto que a gente vai apresentar quando a gente tiver um tempinho, certo? Entre em contato no DDD 11 2021 5593, no DDD 11 2021 23 72, no contato arroba brasilpices.com.br Ou dá uma olhadinha no nosso site no www.brasilpices.com.br E você que é do exterior, nós somos uma multinacional, vendemos para todos os países e em qualquer lugar do mundo. Obrigado, gente, até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!